E é isso, não sei se é arrogância ou se é coragem, mas sempre fui eu. Eu acho que é altivez e coragem, não punhei arrogância. Eu gosto, não é porque às vezes confundimos a nossa altivez com a arrogância, não é? A arrogância pode ser pejorativa e pode ser agressiva e a altivez não, é olhar o mundo de frente, é olhar a vida de frente, não é? Sim, é tão bom. Não é tão bom. É tão bom. E mais, e tu eras independente, portanto não pedias nada a ninguém. Isso também foi um ponto de honra, já há pouco falavas disso, era um ponto de honra, não pedir nada a ninguém, mesmo que estivesses com dificuldades. Sim, sim. Porque eu acho que fiz as minhas escolhas e por isso tenho que... Eras responsável pelas tuas escolhas? Sim, todas elas. E nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações, fossem elas pagar a renda da casa, água ou luz, aquelas coisas todas. Falaste há pouco aí do assédio, muitas vezes quando se fala de moda e parece-me que estas coisas, esses riscos são inerentes a todo o tipo de profissões, umas mais que outras, assédio e agora acrescenta aqui drogas. Isto aconteceu na tua vida? Sim, sim. As drogas por escolha minha, o assédio não. Mas porquê a escolha tua, as drogas? Porquê? Curiosidade outra vez? Sim, claro. Sem dúvida nenhuma. E aí podia me ter corrido muito mal, porque eu não sou heroína e não há heróis. Mas tenho muita curiosidade. Não gostava nada de ter uma filha como eu. O que estás a ver? Mas foi por curiosidade, mas lá está. Mas no âmbito do meio da moda? Não, no âmbito da vida. Eu teria lá ido, de qualquer maneira. Eu teria ido e também não foi assim grande coisa. Mas pronto, sim, lá está, disse, assumi e tomou umas dimensões que nunca teve. Mas tu tens de ter a noção de tudo o que digas, toma sempre dimensão, não é? Está certo. Mentira que eu não vou mentir. Isso me faz uma pergunta direita. Não, e podes estar a ajudar outras pessoas, porque cá está. Dizes que não tens nada para dizer, mas tens. Sobre as drogas, pronto, experimentaste. Sobre as drogas. Experimentei, consumi socialmente para me divertir. Nunca fui toxicodependente. Cocaína? Queres saber todas? Não, quando dizes socialmente, porque a cocaína é uma coisa que circula muito nas festas, não é? Nas festas e não só? Mas nunca fiz nenhuma cura de intoxicação, nunca estive agarrada a nada. Portanto, nunca ficaste dependente de droga alguma? Não, não, não. Mas eu acho que isso é uma sorte. Eu acho que não tenho... Eu sou tão dependente da minha independência, que tudo que seja que me possa causar dependência, eu fujo a sete pés. Não gosto, não quero. Mas sejamos claros, quando tu experimentaste pela primeira vez, e pela segunda, e pela terceira, a cocaína, isto dava-te sensações agradáveis, certamente. Certamente. Claro que sim. Desinibidoras? E eu sou antissocial e aquilo fazia-me uma pessoa social, portanto aquilo ajudava-me. Mas, lá está, eu aborreço-me, tudo me aborreço. Quando as coisas começam a ser rotinas, eu já não quero, já fui, já não contem comigo, já estou noutra, outra coisa. Portanto, isto já lá está para trás, lá é um passado muito longínquo. E o assédio? O assédio... O assédio é algo inerente ao mundo da moda? Ou era na altura? Não, é inerente ao nosso mundo, à nossa sociedade machista, a todas as sociedades machistas. Então, assédio? A sociedade patriarcal, assédio? Eu, quando era miúda, eu lembro-me que a partir dos 11 anos eu comecei a ter medo de andar de metro, porque eu era apalpada até o infinito. Eu tinha 11 anos, eu era uma criança, só que já tinha corpo de mulher. E eu comecei a ter medo, não podia dizer em casa, porque tinha medo que dissessem que a corpo era minha. E encostavam-se a ti, certamente. Apalpada até o infinito. Tu não fazes ideia das situações que eu tive num metro em hora de ponta, ou uma criança. Ou milhares de mulheres teriam, ou milhares de jovens. Com certeza. E tinha medo de passar à frente de uma obra, ou de entrar num banco e só estarem homens, ou de passar em frente a uma garagem de automóveis, coisa que hoje em dia já não... não sei se não me acontece ou se já não acontece no geral. Mas eu acho que o assédio começa logo aí. E a nossa sociedade incute-nos que a culpa é nossa. Eu tinha vergonha, não podia dizer nada em casa, porque a culpa ia ser minha, com certeza. E depois fui crescendo e fui ganhando defesas. E quando isso me aconteceu já mais adulta... Há uma vez agrediste algum homem que te tenha assediado? Sim. Mas... E foste prejudicada por isso ou não? Sim. Pagaste? Ainda por cima pagaste? Epá, mas eu prefiro pagar esse preço do que o outro. Há sempre um preço a pagar, seja qual for a nossa escolha. E eu sempre escolhia o preço que eu estava mais disposta a pagar. E eu sempre escolhia o preço que eu estava mais disposta a pagar.